Olá, estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje, falamos sobre o censo do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e sobre a política de senhas. Você pode participar enviando as suas perguntas e sugestões para os telefones e e-mail que estão aí na sua tela. Bom, neste bloco, a gente continua então com a companhia da Cristina Marques, da Coordenação Geral de Serviços de Vigilância Social, e recebemos também Sávio Abranches, da Coordenação Geral da Rede SUAS. Bom, vamos começar então com o Sávio. Bom dia, Sávio, e eu queria saber o seguinte, o que é necessário para garantir o recebimento da senha e aderir a essa nova política de acesso à rede SUAS? Bom dia, Renato, bom dia a todos os trabalhadores e colaboradores do SUAS. Bom, a nova política de senhas, ela está intimamente ligada, o recebimento do e-mail com o novo login e senha, para que possa fazer adesão a essa nova política, ela está intimamente ligada à nossa base cadastral, que é o CAD SUAS. Então, o recebimento deste e-mail que vai iniciar o processo de adesão, ele depende exclusivamente da atualização do cadastro, das duas novas figuras que a política criou, o administrador titular, que é o secretário de assistência, no caso da secretaria, e no caso do conselho, o presidente do conselho, e do administrador adjunto, que mais à frente nós falaremos mais sobre o administrador adjunto. Para que isso, para que a senha chegue sem nenhum problema, então, é preciso atualizar as abas específicas, esse bloco talvez seja um pouco técnico, só para chamar a atenção. Então, é preciso atualizar as abas específicas no CAD SUAS para o recebimento dessa senha, que é a aba de pessoa física, onde estarão os dados cadastrais pessoais, tanto do secretário de assistência, quanto do presidente do conselho. E, posteriormente, é necessário vincular esse cadastro pessoal ao cadastro do ente da unidade em que esse gestor trabalha. No caso do secretário de assistência, após atualizar o cadastro, dando atenção especial ao e-mail pessoal do secretário e do presidente do conselho, é necessário vincular o secretário à secretaria de assistência e é necessário vincular o presidente do conselho ao conselho de assistência. A vinculação é feita de que forma? Você atualizou o cadastro na nova pessoa física, você irá na aba órgãos governamentais, selecionar o órgão gestor, que é a secretaria de assistência. Vai abrir uma tela em que haverá uma lupa, uma pequena lupa, onde nessa aba você não digita as informações da pessoa que você quer inserir no sistema. Você vai clicar numa pequena lupa, vai digitar o CPF ou do secretário, no caso da secretaria, ou do presidente do conselho, no caso do conselho e vai puxar o dado para preencher essa aba. Após o preenchimento dessa aba, você vai salvar. Essas informações estando corretas, o sistema de autenticação e autorização vai ler a base de dados do Cade SUS, vai gerar o e-mail e aí sim o gestor receberá, o secretário do conselho receberá o e-mail para dar início ao processo. Então, é fundamental estar com o Cade SUS atualizado. Todos os municípios que estavam com o Cade SUS atualizado, desde junho, quando foi enviado o primeiro lote de senhas, estão recebendo normalmente o seu e-mail com as senhas e já iniciaram o processo, já aderiram à nova política de senhas. Bom, Cristina, a partir do momento em que se recebe essa senha por e-mail, qual que é o próximo passo? Inicialmente, Renata, eu só quero acrescentar uma explicação aqui na fala do Sávio, é que assim, por que nós estamos aqui falando sobre essa nova política de senhas e por que ela é tão importante nesse momento já que essa conferência é voltada principalmente para o censo da rede privada? Porque é por meio dessa senha, dessa adesão à nova política de senha, é que os conselhos municipais de assistência social vão poder gerar senha para as entidades da rede sócio-assistencial privada que solicitaram a senha. Então, é muito importante que os conselhos, além de ter a senha para preencher os seus próprios questionários, ele tenha também a senha para poder validar, para ele poder gerar uma senha para as entidades sócio-assistenciais privadas que estão inscritas nos conselhos. Bom, voltando à sua pergunta, ao receber a senha, o presidente do conselho ou secretário de assistência social vai clicar lá no link que vai no corpo do e-mail e esse link é http 2 pontos barra barra aplicacoens.mds.gov.br barra sa-web e aí então vai aparecer a primeira tela que é pedindo o usuário e senha. O usuário é o CPF do secretário ou do presidente do conselho, conforme o caso. Bem, e a senha é a senha recebida no e-mail. A segunda tela que vai se abrir é para que eles possam confirmar seus dados cadastrais, que como o Sávio diz, esses dados deverão estar lá no Cade Suas, que é a data de nascimento e a identidade. Clicou lá em confirmar, vai para a terceira tela, que é a tela de alterar a senha. A tela de alterar a senha, as pessoas têm tido muita dúvida nessa tela, porque ela vem com três campos. O primeiro que é a nova senha, a senha atual, e então essa senha atual é a senha recebida no e-mail. A terceira caixinha, a segunda caixinha, é para criar a nova senha. Então, é a nova senha que será a senha para acesso a todos, a partir desse momento, para todos os aplicativos da rede Suas. Uma senha que ele mesmo escolhe. É uma senha que ele mesmo escolhe e que, importante, deve ter números e letras. Deve ser alfanumérica. E não pode ser uma senha que seja igual a alguma senha anterior, ou as três últimas senhas utilizadas anteriormente para acesso aos aplicativos da rede Suas. E aí, a terceira caixinha, agora sim, a terceira caixinha, é para confirmar a senha criada... Por ele escolhida. Por ele escolhida. Bom, feito isso, é a tela para confirmar o dado, para indicar o adjunto. E aqui é outro momento que tem surgido muita dificuldade nesse processo. Por quê? Porque para o adjunto ser indicado nesse passo, é importante que, lá no órgão, na aba do órgão gestor do Cade Suas, tenha um técnico, tenha, enfim, a pessoa que o secretário vai indicar como adjunto, ele tem que estar cadastrado no cadastro da pessoa física e tem que estar vinculado ao órgão gestor. Assim como no Conselho. O Conselho precisa ter lá, além do cadastro, na aba do Conselho, tem que estar vinculado o presidente do Conselho, o vice-presidente do Conselho e o secretário executivo, que são aqueles que poderão ser indicados como adjunto. Ok? E, no terceiro passo, o secretário ou o presidente do Conselho deve ler e aceitar e confirmar o termo de responsabilidade. A partir desse momento, com essa senha criada, ele está na nova política de senha, podendo acessar todos os aplicativos, inclusive do Censos Suas. Sabe, vamos lá agora, voltando a todo esse procedimento, passando aí pelas quatro telas que têm de ser abertas, o sistema informa que não há validação dessa senha. O que fazer? É porque a informação inserida no Cade Suas não bate com a informação inserida no SA. Porque, como eu já falado, a operacionalização disso inclui dois sistemas. O sistema de autenticação e autorização, que é o SAA, e o Cade Suas, que é a base de cadastro. No SAA, ele não é um sistema de cadastro. Ele lê a base cadastral e traz essa informação para que o gestor possa, para que o administrador titular e o adjunto possam ali delegar os perfis de acordo com a competência que aquela pessoa, que aquele usuário terá no sistema. Então, se quando ele insere um dado no SAA, para cadastrar a pessoa no SAA, esse dado não confere com o dado que está na base cadastral do Cade Suas, ele vai dar essa mensagem de erro. Vai dizer que ele deve ir ao Cade Suas e atualizar aquela base. Porque, reforçando, o administrador titular e o adjunto, eles obrigatoriamente têm que estar cadastrados no Cade Suas para poder operacionalizar o processo. Se ele não estiver cadastrado no Cade Suas, o SAA dará uma mensagem de erro que ele deve se reportar, retornar ao Cade Suas, atualizar esse cadastro ou até mesmo inserir esse cadastro. O adjunto, muitas vezes, pode não estar cadastrado. O secretário normalmente está cadastrado, mas pode estar com o cadastro desatualizado. Especialmente o e-mail, que é por onde a gente vai se comunicar com o gestor para que ele possa receber a nova senha. Então, essa mensagem vai se dar por informações diferentes na inserção do dado e no dado que já está inserido no cadastro. Bom, agora, Cristina, tem uma pergunta aqui de um telespectador, que é o seguinte. Sou secretário de Assistência Social e presidente do Conselho. Ainda não recebi a senha do órgão gestor e o Conselho Municipal de Assistência para acessar os aplicativos do Rede Suas, inclusive para acessar os questionários do Censo Suas 2011. Quer dizer, não tem senha nenhuma. O que ele deve fazer? Olha, essa é uma pergunta importante. Por quê? Porque nessa nova política de senha, como as senhas são pessoais, tanto que o usuário é o CPF do gestor ou do presidente do Conselho, ele não pode ser, ao mesmo tempo, titular do Conselho e do órgão gestor. E isso é comum que aconteça, que o secretário de Assistência seja o presidente do Conselho. Mas nessa nova política de senha, então, ele não pode ser o titular nos dois órgãos. Por isso, então, ele precisa... Lá, a gente volta a afirmar da importância do Cade Suas, porque lá na aba do Conselho é preciso, então, ter um vice-presidente do Conselho cadastrado e vinculado, porque, neste caso, ele vai precisar optar. O secretário, na hora que ele entrar, que ele receber sua senha, o sistema detecta que ele está com essa dupla titularidade e vai perguntar para ele qual opção ele vai fazer. Se ele vai ser responsável pela senha do órgão gestor ou se ele vai ser responsável pelo... no Conselho. Feita a opção, vamos imaginar aqui que ele faça a opção para ser o administrador da senha do órgão gestor. Automaticamente, o sistema busca o vice-presidente do Conselho e o vice-presidente do Conselho passa, então, a ser o titular, o administrador da senha do Conselho. E, ao contrário, se ele escolher ser o administrador da senha do Conselho, o secretário vai precisar indicar alguém da escolha dele para ser o administrador da senha do órgão gestor. Lembrando que, tanto o que foi escolhido para ser o titular da senha do órgão gestor, quanto do Conselho, tem que estar com o cadastro atualizado no Cade Suas. Então, ok. É só importante aqui reforçar uma informação da Cristina, porque a gente falou que ele deverá escolher. Como ele vai escolher? Exatamente. Como ele faz essa escolha? Se ele está com o seu cadastro atualizado e o sistema leu que ele, além de secretário de assistência, ele é presidente do Conselho, naquelas telinhas que a Cristina descreveu, onde ele vai colocar o seu CPF, colocar a senha que ele recebeu, escolher uma senha nova, confirmar seus dados, inserir uma senha nova, indicar o adjunto, vai aparecer uma tela a mais, que é perguntando a ele, você quer ser o administrador titular, ou seja, o gestor das senhas do município, da secretaria ou do Conselho. Aí vem a situação que a Cristina colocou. Se ele optar por ser o gestor das senhas do Conselho, ele deverá indicar um servidor da Secretaria para ser o administrador titular na Secretaria. E, automaticamente, ele assume a gestão da senha, ele é o administrador titular das senhas do Conselho e o vice-presidente, no caso do Conselho, ele é obrigatoriamente o administrador adjunto, ou seja, ele ocupa as duas passas, ele é a secretária de assistência, presidente do Conselho, opta por ser o administrador das senhas, o administrador titular, o gestor da senha do Conselho, automaticamente, o vice-presidente do Conselho é o seu administrador adjunto. E ele deverá indicar alguém para ser o administrador titular na Secretaria. Se ele opta por ser o administrador titular da Secretaria, automaticamente, ele deverá indicar um adjunto na Secretaria e, automaticamente, o vice-presidente do Conselho passa a ser o administrador titular e o secretário executivo do Conselho passa a ser o administrador adjunto. Tá, essa, então, já matou a outra pergunta que eu faria, que era justamente essa questão de quem indicaria quem e como que ficaria, então, a posição de cada um desses, a função de cada um desses, o presidente do Conselho, o titular e o adjunto. Bom, sabe, se o secretário de assistência social e presidente do Conselho já recebeu a senha, mas ele só consegue acessar o questionário do Conselho, o que ele deve fazer? É, ele já, ele, então, há um problema aí no perfil. Nesse caso, ele não vai precisar fazer nenhuma ação, a gente vai corrigir isso pelo próprio sistema, né? A gente vai gerar uma rotina diariamente, a gente vai rodar essa rotina no sistema e a situação dele vai ser corrigida. Ou seja, quem já fez a adesão, por exemplo, até na sexta-feira, hoje a gente está rodando essa rotina dentro do sistema e o perfil dele vai ser corrigido e ele vai conseguir acessar o censo como da secretaria, não do Conselho. Quem fizer, aí, nos dias subsequentes, né? Quem for fazendo a adesão à nova política e apresentar esse problema, no dia subsequente essa rotina vai ser rodada no sistema e no dia posterior a situação dele já estará regularizada. Quer complementar alguma coisa, Cristina? Sim, uma coisa que eu gostaria de complementar, que também tem sido questão de muitas perguntas e dúvidas, é que na hora que o usuário, o secretário ou o presidente do Conselho coloca lá o CPF do adjunto, o sistema tem dado uma mensagem de que aquela pessoa está vinculada a dois órgãos e isso não é permitido. E as pessoas têm ficado em dúvida de como resolver essa questão. Bom, então a primeira coisa é ir até o Cade Suas e verificar, por meio do CPF daquela pessoa, a quais órgãos ela está vinculada. Então, tem acontecido de que o adjunto indicado pelo secretário, também ele é um trabalhador do CRAS ou do CREAS. E isso está dando duplicidade de dados. Na verdade, não era para estar acontecendo isso. Então, as pessoas estão ansiosas e angustiadas porque quer colocar aquela pessoa como adjunto e não está conseguindo. A gente já está buscando solução para resolver isso no aplicativo e pedimos que as pessoas aguardem, que a gente espera que, no máximo, esta semana, no máximo, no meio desta semana, a gente vai conseguir resolver isso no aplicativo. E outra coisa importante também é que se o secretário não recebeu senha ou o presidente do conselho não recebeu a senha ainda e eles verificarem que na aba pessoa física, no campo e-mail, eles não têm informação de e-mail lá, ou seja, está em branco este campo porque eles não se deram conta ainda de que é necessário cadastrar esse e-mail ou o e-mail esteja errado, ao corrigir o e-mail ou ao cadastrar o e-mail, é necessário aguardar 48 horas para receber a nova senha. Porque não é automático atualizar no Cade Suas e receber a nova senha. Então, é importante manter a atualização do e-mail. É importante atualizar o e-mail e aguardar por 48 horas, não precisa mandar e-mail para o Ministério. Por favor, fiquem calmos que a senha vai chegar, com certeza, no dia posterior ou no máximo, 48 horas. E outra coisa que tem acontecido é que os provedores de e-mail, Gmail, Hotmail, Yahoo, que normalmente são os provedores mais utilizados, eles têm, por regra, e isso não é do controle do Ministério, jogar essas mensagens que estão enviando a senha na caixa de lixo eletrônico e de spam. Então, é muito comum a gente estar atendendo as pessoas para esclarecer dúvidas. E como a senha foi enviada para todo mundo que tinha lá o e-mail cadastrado em 22 de julho e reenviado em 30 de setembro, a gente está falando com a pessoa e a gente diz, olha, abra aí seu e-mail e veja na caixa de spam. Dá uma conferida, né? Dá uma conferida. A pessoa, com a gente no telefone, diz, ah, é verdade, aqui está a senha, sabe? Então, só forçando, né? A solução para os problemas do não recebimento da senha ou do recebimento, e ainda assim, com alguma dificuldade, passa obrigatoriamente pelo Cade Suas. Você não vai solucionar os problemas através do SAA. Não é o SAA que está apresentando algum problema nesses casos de não ter recebido ou de ter algum problema, recebeu com perfil trocado, vamos dizer assim. A solução passa pelo Cade Suas. Ou você verifica a sua caixa de spam para ver se esse e-mail chegou e você não viu porque estava na caixa de spam. Ninguém verifica a caixa de spam usualmente. No máximo, só deleta a caixa de spam sem olhar. Se deletou, deletou a senha. E também, a maior atualização importante é entrar no Cade Suas, verificar o e-mail. E muitas vezes acontece de haver uma atualização errada no Cade Suas. Por exemplo, havia um secretário de assistência, esse secretário de assistência foi substituído e esses cargos têm mandatos dentro do sistema. O sistema tem um campo para colocar o início e fim do mandato. E o município insere um novo secretário sem colocar o fim de mandato do secretário anterior. Então, ele acaba que constam dois secretários. Então, o sistema não sabe para quem mandar, porque ele tem dois secretários com mandatos vigentes, dois presidentes de conselho com mandato vigente. A solução desse problema é ir no secretário que já não está mais trabalhando na secretaria e colocar a data fim de mandato para esse secretário. E aí vai garantir o recebimento do e-mail desse secretário correto, do presidente do conselho correto. Muito obrigada, Sávio. Muito obrigada, Cristina. Bom, a gente vai agora mais a um breve intervalo, mas a gente volta já já com os convidados. Lembrando também que você pode participar com as perguntas e sugestões para os telefones 613-799-5863, 5864 e 5867 ou pelo e-mail tele.gov.br. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho